Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Digimon World 2 no ultimo episodio fomos, acho que foi no Dominion Drive capturamos alguns Digimon, conseguimos ai o nosso Magnum Digimon e derrotamos mais um dos Cavaleiros de Sangue então a gente vai atrás de outro Cavaleiro de Sangue agora mas primeiro a gente vai voltar na Domo Device pra poder comprar itens novos primeiro deixa eu checar aqui já estou com os Digimon que eu vou levar deixa eu ver, vou ver os itens oh, ainda tem um Jack Particle vai entrar no botão aqui eu não vou levar eu disse Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai transferir o grip que eu comprei. Tchau, tchau. Por que que eu não posso colocar esse aqui, pô? Não entendi, por que que eu não posso equipar o... Ah, já tá fazendo frescura. Então, vamos logo lá pra missão, que ela tá pegando aí tudo. Tchau, tchau. 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 Toca Toripón, Toca Toripón... Ah, tá lá! Dá uma bomba! Vai! Vai fugir? Ah, agora eu não vou deixar fugir também! Não, mas tudo igual! Não, mas tudo igual! Vá, vamos lá! É isso aí! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A G 응급 A G then Mkay A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que não se juntou, gente! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, já foi um jeito que eu derrotei ele. É o que está no chão, parece que é uma parte que eu tinha pego antes. Ladar de Gero. Acho que esse aqui era o mais importante dos 3. Bem-vindo de volta aqui! Por favor, cuide de novo de Gero. Então é isso ai meu povo! Passamos ai pela Dominion Bios. Depois derrotamos mais um cavaleiro de sangue e recuperamos uma parte de Gero ou alguma coisa assim. Eu acho que esse ai era o mais importante dos 3. Então no próximo episodio eu vou falar com a Shek. E vou lá tentar... Ah, depois no próximo episodio eu posso tentar ir no poliseu também. Mas é isso ai meu povo! É isso que eu tenho por hoje! Então até mais! Tô de bom e fui! Tô de bom e fui! Tô de bom e fui! Tô de bom e fui!